Agressões Ameaças Um amor à base de medo e cicatrizes Tenho cicatrizes aqui Tenho muitas cicatrizes Tenho uma cicatrizes aqui também Uma mulher que vive em fuga Mas não deixa pra trás a vaidade Eu pintei o cabelo porque eu ganhei as tintas Só que aí não saiu legal Sara, uma mulher em fuga Um grito de ajuda silencioso Vem de uma praça no centro de São Paulo Entre as árvores No meio da sujeira Sara se esconde Eu te encontrei Você estava dormindo no chão Na rua Foi sempre assim? Não Já tive uma vida normal Só que como eu tive um desentendimento Dentro de casa Com o meu parceiro Eu tive que sair A história dela se parece Com a de muitas mulheres Que sofrem com a violência doméstica Uma em cada cinco mulheres brasileiras Que como Sara Trazem pelo corpo As marcas de um relacionamento perigoso Tenho cicatriz aqui Tenho muitas cicatrizes Tenho uma cicatriz aqui também Na cabeça De uma cacetada que ele me deu também O meu rosto Ele bateu assim no vidro do armário Tá lá quebrado o vidro do armário Graças a Deus que não aconteceu nada O medo de ser assassinada A trouxe para a rua Eu já era para me ter morrido Se eu não morrer até agora Deus não vai deixar agora Que eu estou livre dele Na rua Exposta a outros ataques A fome E ao frio Ela se sente mais segura Do que em casa Na companhia do marido Você não tem mais medo agora na rua? Não De morrer? De ser violentada? Não Não tenho Eu tenho medo Era de ficar lá Né? Porque além de tudo Além dele bater E eu tenho que Ainda tenho que ficar legal com ele, né? Do passado Sara carrega apenas seu bem Mais precioso O filho de 15 anos Que também sofria Com a violência do padrasto Você saiu de casa Um pouco para proteger o seu filho também Proteger ele também Um espaço que eu tive Para sair E eu saí Você fugiu? Fugi A mulher de jeito meigo Hoje vive sem endereço fixo Mas a vaidade Ela não abandona Sou bastante vaidosa Perdi todas as minhas maquiagens Mas graças a Deus Recomperei Mais ou menos Algumas coisas, né? Bem poucas Para quem já teve Tudo o que quis Levaram todas as minhas coisas Minhas bolsas Meus sapatos Até as minhas lingerie Minhas calcinhas Eles levaram Quem levou? Esse parceiro meu É possível ainda ver em Sara Os vestígios de amor próprio Pulseiras Brilho nos chinelos Mas ela nunca sabe Quando vai tomar banho Lavar os cabelos Você quer lavar o cabelo Não tem um shampoo Um condicionador Aí você tem que ficar com o cabelo sujo Né? Para quem tinha Muitas coisas Poderia escolher para usar Hoje em dia eu não tenho Quando eu uso é de doações Uma tortura Para quem sempre cuidou Da própria beleza E da de outras mulheres também Sara Era manicure Sou manicure Olha as minhas unhas Como é que está Sou manicure Tinha bastante esmalte Tinha esterilizador Alicate Tinha tudo o que a manicure queria Precisava de ir para trabalhar Os fios loiros Que parecem já ter chamado Muita atenção Hoje estão mal cuidados A cor desgastada É tudo o que ela consegue na rua Com os poucos trocados que ganha Eu pintei o cabelo Porque eu ganhei as tintas Só que aí não saiu legal A raiz está meio preta E eu vou esperar chegar A minha hora De eu ficar claríssima Bonita Um sonho distante Para quem hoje tem apenas Um chão de terra Abatido da praça E um papelão Mesmo assim Ajeita e arruma um entulho Como quem cuida Com carinho De um palácio Você perde um pouco A dignidade morando na rua Às vezes sim Que as pessoas Olham para você Ela não acha que você Ela acha que você está na rua Porque você quer ficar na rua Você está dormindo ali no chão Porque você quer dormir ali no chão E não é Ela teve que aprender a sobreviver E sabe que corre outros riscos nas ruas Você não tem medo De se acostumar com a rua? Você não tem medo de se perder nas drogas? Não porque Eu já fui já Viciada em drogas E Deus me libertou Livre das drogas Refém do medo Prestes a ganhar um empurrão moral Para seguir em frente Sara vai se transformar Viu de esperança? Não Mais que isso Fios de esperança